Dá uma olhada na Caroline Wozniak, Zé. Olha ali o que ela fez. É, a Wozniak aí, curtindo. A Serena que não veja isso. É, deve estar imitando a Serena Willis. A Caroline Wozniak seria o Djokovic do feminino? É, ela sempre faz isso, ela botou no traseiro também. Olha só ela imitando a Serena Willis. Eu diria que ela deu uma encorpada, hein? É, olha lá. Ela imitando a Serena. Só espero que a Serena não esteja vendo isso. Se ela conseguir melhorar a devolução com isso, vai ajudar no jogo. Pra jogar com uma Serena vai ser muito bom. Olha lá, vibrando com uma Serena. Ela sempre é pronta alguma na coletiva. Ela sempre vem com uma novidade. Então, valeu. 015.